Fala aí galera, beleza? Leno aqui com mais vídeo do canal. Vou dizer pra vocês aí o que é que vem aí nesse vídeo. Cara, a gente foi convidado pra participar do competitivo. Saca só aí o vídeo. Eu tô matando os caras na sorte, Leno. Caralho. Que bala agora. Que bala, jovem. Foi bem na mente dele. Cadê? Cadê? Essa sniper é boa, viu, Leno? Essa sniper é boa. Opa, caralho. Que fosse aquela magma. Aquela magma era melhor ainda. Eita porra. Travei agora na mira aqui. Levei mais um aqui. Eu ganhei um pistola também aqui. Eu levei mais dois. Três. Boazinha, viu? Quatro. Meu Deus, Leno. Toma. Cinco. Caralho, papou. Agora eu tô papou. Agora eu tô papou, hein? O cara jogou granada, Leno. Eita porra. Meteu a cara na bala agora. Deu ruim. Seis. Meu Deus, eu tô muito bom. Porra. Peguei. Eu já tô em nove, hein, filho. Eu já tô em nove. Nove seguido já. Eita caralho, morri na granada. Eita caralho. Matei o cara através do corpo do meu amigo. Morre, desgraçador. Eita. Sem mira, viado. Sem mira, sem mira. Caralho, quatro. Me tomo, moleque. Sem mira, cacete. Cara, eu me atrapalho nesse jogo aqui. Eu me atrapalho na hora de tirar a mira. Olha, o cara veio rastejando e se fodeu. Ai. Ah, o cara ficou mirão ali, joão. Ó, ó, ó. O cara ficou mirão. Matei dois aqui, moleque. Foi malandrox. Eita porra. Peguei a granada errada. Meu Deus, pra onde que eu vou, viado? Ai, meu Deus do céu. Cadê, 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 cadê? Toma. Olha o cara aqui. Fica mirada aí. O louco, o cara baixou pra me matar. Opa. Ah, não, cara. Olha o camper. Nós é mito, Lennon. Cadê que os caras não pegam o nosso ace, Lennon? Já você só fica abaixando o tirano. 3K, moleque. 3K. Opa, 5. Ah, moleque. Opa, 6. Vem, monstro. Vem, monstro. 7. Só chora, moleque. Eita porra, passou. Passou. Ah, safado. Mas é muito mito, filho. Eita porra, muita mirada doida. 34. 4 sexy dispara aí, viado. Nós vamos pro competitivo, viado. Vamos pro competitivo. Vamos pro competitivo de mal face. Vamos entrar no time da Pen aqui nesse jogo. Meu Deus do céu, nós jogamos de mal. Vai, vai, vai. Ruxa, ruxa. Ruxa, double. Caralho, velho. Eu quero esse sniper permanente, cara. Eu quero esse sniper permanente. Eu quero muito ela agora. Caralho, velho. Aqui. Já foi dois aqui, ó. Não tá lentinho, Lennon. Ah, o cara baixou, velho. Vai, vai, vai. Ruxa, ruxa pela esquerda. Ruxa pela esquerda que tem kill na esquerda. Opa, toma dois. Toma dois. Vai, 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 ruxa. Eita, tem muito smoke na direita. Caralho, tá aqui a granada erradona. Pelo Deus. Opa, peguei outro. Que pão de smoke é essa? Ah, bandido. Ah, bandido. Ah, bandido. Matei. Ai, cara. Vacilei. Legal agora, filho. Caraca, smoke dos caras, filho. Bora, bora. É muito doida. Tá aqui, tá aqui, ó. Ó. Tô falando, moleque. Já peguei a manha. Já peguei a manha aqui, sexy. Já peguei a manha, sexy. Vamos pro competitivo desse caralho. Vem, esca, porra. Mas é mito, moleque. Vem, 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 monstro. Eu quero esse sniper, viado. Não, eu quero esse sniper. Como que eu pego esse sniper permanente? Não, não é possível. Não é possível, mano. O cara aqui. Cara. Sniper é muito boa, cara. Só um tecla mata, ó. Sem comparação, Leandro. Sem comparação. GG faz sim, cara. Esse sniper. Muito fácil. Olha o nosso time massacrando os caras, mano. Só ficar mirão ali, ó. GG. Vou pegar aqui pela esquerda agora. Ah, não, cara. Granada no meu pé. Já foi. 46 kills, cara. Porra. Já foi. Eu e o sexy mito aqui, jovem. 4 kills. Olha ele. Vamos entrar pro competitivo, hein. Vamos entrar pro competitivo, hein. Viado. Não joga muito, moleque. Eita, porra. Agora eu me desesperei, agora. Não joga demais, Leandro. Vem, comp. Vem, comp. Já vai mais. Corre, moleque. Ai. Tenta dar um HS em alguém, mano. Eu vou pegar a pistolinha agora aqui. Eu vou rushar aqui. Vou rushar com a pistolinha. Olha os caras chamando mais de hacker. Olha lá, Leandro. Cadê? Não, 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 não. Meu Deus, não acredita. Tô chorando pra gente. Não, não, não. Caramba. Não, não. Agora... Agora partiu o competitivo. Agora foi das coisas sérias. Partiu. Não é possível. Partiu o competitivo, o double kill. Ah, moleque. Não, já merece o like. Já merece o like. Já merece o like. O que é que é que é que é que é? E o sexy, ô louco, meu. Competitivo é o que há. Só por Deus, irmão. Caralho, velho. Me tamo, viu, nesse aqui. Me tamo pra caralho, na moral, mano. Eu e tu, primeiro em segundo. 51 barra 15, 35 barra 19. Caralho, esse snap é muito bom. Pô, é só ficar mirãozinho só no teco, filho. Pô, não é? Ela é rapidona. Ela é louca, mano. Tira um dano do caralho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o teu like aí, que eu e o sexy vamos entrar pro competitivo aí do offense, hein? Mano, salve aí, sexy. Tá ligado que nós é mito, moleque. Aí sim, moleque. O link do sexy vai estar aí na descrição. Passa lá no canal dele, deixa o teu like aí e compartilha aí com um amigo seu. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho